E aqui está a cara da One UI 7.0 com Android 15, e aqui do lado a One UI 6.1 para vocês conferirem esta diferença. Ah, pensa que é só isso? No vídeo de hoje eu vou trazer tudo em detalhes, novos ícones, nova central de controle, olha, tem muitas novidades que vai chegar aí no seu Galaxy com a One UI 7.0 baseada no Android 15. Ah, e eu ainda vou falar os aparelhos que receberão esta atualização e quando. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe sua vida, chama no like e vem aqui comigo, porque eu tenho, olha, a cara da chiqueza com a One UI 7.0, e aqui lado a lado, deixa eu mostrar para vocês a One UI 6.1 e a One UI 7.0 aqui na tela inicial. Dá para ver algumas mudanças, e a principal assim de cara, que a gente já percebe qual é, galera, qual é? Os ícones totalmente retrabalhados. Se a gente olhar aqui, olha o ícone da galeria, ícone de contatos e o ícone aqui do relógio. E a gente não pode esquecer da familiaridade com a iOS 18, né? Alguns ícones realmente estão bem similar com os do sistema da Apple. Isso é bom ou é ruim? Bem, eu sei que, na verdade, hoje em dia, nada se cria, tudo se copia, não é isso? E o que acontece? A Samsung vê o que tem de bom no iOS, a Apple vê o que tem de bom no Android, na One UI, e eles vão aí se aperfeiçoando e trazendo recursos, design de um para o outro, não só Apple e Samsung, mas também tem a Xiaomi e tem os outros Androids, que a galera sempre está aí mesclando bons conteúdos, bons recursos, e o design, o layout aqui da One UI 7.0 lembra, sim, alguns aspectos do iOS. Então, essa é a primeira novidade de cara, né? Porque a gente já vê os ícones retrabalhados, com cores diferentes, a câmera mudou completamente. Olha o ícone da câmera aqui, olha o ícone da câmera aqui deste outro lado, o ícone do clima, mas esse ícone do clima está muito parecido com o do iOS, está muito mesmo. O do relógio eu achei que realmente modernizou, ficou bem melhor, contatos também. Na verdade, eu acho que os ícones estão melhores, estão mais atuais, mais bem trabalhados aí. E está aqui o novo painel de controle, então este deverá ser o layout e o design aqui do painel de controle da One UI 7.0 com Android 15. Eu achei que ficou melhor, ficou mais moderno e eu vou mostrar para vocês agora. lado a lado, 6.1 e 7.0. Eu acho que está mais moderna, está mais bonitona e, claro, está muito parecido com o iOS 18. Está bem similar, essas disposições, mudança de tamanho aqui que você pode deixar lado a lado. Ficou legal, ficou legal. Eu achei que ficou bem bonitão, bem bonitão aí esse novo layout do painel de controle. E um dos aplicativos que será redesenhado, retrabalhado é o app de câmeras, porque agora vai ficar muito mais intuitivo, muito mais top aqui o layout. Aqui está na 6.1, tá galera? E agora na 7.0. Olha como vai ficar muito melhor para você acessar as funções de câmeras, porque atualmente você tem esse layout aqui. Com esse layout é muito mais difícil você alcançar as funções na parte superior. Então, se você alcançar o que está aqui na parte superior, quando você está usando uma das mãos, é muito mais difícil, galera. O que a Samsung fez? Foi uma bela sacada. Ela pega e traz tudo para a parte inferior. Então, eu tenho acesso aqui a tudo, aos modos de foto, aos modos de vídeo, às configurações, aqui. Toca aqui, aí ele vai habilitar todas essas funcionalidades para você acessar. Resolução da foto, 3x4, timer, tudo isso aqui na parte inferior. Então, a gente tem os modos, modo profissional, modo retrato, modo de vídeo, dual rack, tudo isso aqui acessível na parte inferior. Então, eu acho que esta mudança é fantástica. Essa mudança a Samsung aceitou, porque realmente, de fato e de direito, vai ficar uma ergonomia muito melhor acessar todas as funcionalidades da câmera aqui na parte inferior. Se a polêmica da vez é dizer que a OneWide está parecida com o iOS 18, toma aí mais um ponto em que ele é bem similar. Essa tela aqui capturada, galera, mostra alguns pontos que, olha só, o widget, a gente vai ver que vai conseguir um layout parecido com o iOS. Você vai conseguir agrupar o widget de maneira mais completa do que a gente tem hoje e a gente vai ter o modo clássico. Qual é o modo clássico? Que aparece os nomes aqui de cada ícone. Então, na tela inicial, na tela, na gaveta de aplicativos, você tem os nomes dos aplicativos. Aqui, na nova interface, vai ter o modo de você não aparecer os nomes dos aplicativos. Então, não aparece nome, apenas o ícone de cada aplicativo. E aí fica bem similar ao iOS, nesse estilo aqui, que a gente vai ver na OneWide 7.0. Olha só, bem similar mesmo aqui. A OneWide 7.0 será uma das grandes atualizações dos últimos tempos aí da interface da Samsung. Inclusive, esse modo aqui que a gente está acostumado. A gaveta de aplicativos da Samsung, você arrasta para cima, arrasta para o lado para acessar os outros aplicativos. Na 7.0, a gente vai ver uma opção similar ao que a gente vê no Android base, né? O Android é a interface basicamente pura das outras fabricantes. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter a gaveta de aplicativos, a gente vai arrastar para cima, e no lugar de ser para o lado, arrastar assim, para baixo. Eu acho melhor arrastar na vertical, no caso, para baixo ou para cima. Eu acho melhor dessa maneira, porque você tem aqui, vai arrastando e você vai vendo os aplicativos chegando. Tudo bem, a gente já está acostumado com a interface da Samsung de arrastar para o lado, mas você vai para cima e vai para o lado. Agora, na 7.0, provavelmente, você vai ficar assim, para cima, para cima, para cima. Tudo na vertical, tudo movimento na vertical. Ainda não dá para saber se será uma configuração única ou você vai poder usar a padrão que a gente já conhece há muitos anos na Samsung, né? Eu acho que o ideal seria dar as duas opções, porque vai ter uma galera se mudar. Agora, a galera vai reclamar para caramba. E mais um aspecto que os rumores apontam é melhorias no gerenciamento de energia. Então, a Onewise 7.0 promete trazer uma autonomia de bateria melhor para os aparelhos da Samsung. Então, isso aí, a gente espera demais, porque alguns aparelhos vão bem, outros nem tanto, justamente devido ao consumo da One UI. Tem muitos recursos, muitas coisas rodando em segundo plano, que é bom e é ruim nesse caso do consumo de bateria. E a 7.0 tem aí essa promessa de melhorar a autonomia dos aparelhos. Ah, e outro ponto. Em segurança, ele também vai ter, sabe o quê? Bloqueio de aplicativos individualmente. Então, é provável que esse recurso de você colocar 100 individualmente nos aplicativos, chegue com a One UI 7.0 e Android 15 nativamente, sem precisar instalar aplicativo de terceiro, sem você precisar usar o pasta segura. Muito bacana. Ah, pensa que acabou? Não, não, não acabou não, rapaz. Olha só. E este recurso aqui é a cara do iOS. A ilha dinâmica chegou também para o Galaxy. Então, olha só, a nova One UI 7.0 vai ter os aplicativos em ilha dinâmica. Então, alguns aplicativos nativos do sistema vai poder fazer isso aqui, como por exemplo, o relógio aqui no cronômetro, segundo esse vazamento. É muito bacana. Eu acho que os sistemas, como eu falei no começo do vídeo, as empresas vão vendo o que é que os usuários estão gostando de um sistema, de outro, de um interface da Samsung, da Huawei e tantas outras fabricantes Android, do iOS, e elas vão aí englobando, incorporando cada recurso bacana de cada sistema e trazendo para os seus consumidores. Então, está aqui a ilha dinâmica no Android. Ainda não é certeza assim, galera. Mas lembrando que até então tudo isso são vazamentos, tá galera? São coisas que aparecem na internet, mas eu acredito que sim, as fontes são confiáveis e é o que a gente vai ver na One UI 7.0. E aí, você está ansioso por essa atualização? Eu confesso que depois de tudo que eu vi aqui, eu estou muito ansioso por essa nova interface, porque promete ser uma grande atualização dos últimos anos. Mas agora, depois de ver tudo isso, você está ansioso para saber quando essa danada chega aí no seu Galaxy. Olha, é provável que a Samsung traga essa atualização já no final de outubro, tá? Então, no final de outubro é provável que a Samsung já libere aí para os primeiros aparelhos, que é provável sim ser da família Galaxy S24, né? Então, S24, S24 Ultra e S24 Plus devem ser os primeiros contemplados com a nova interface da Samsung. Aí depois vem para a família S23, S22, os dobráveis do Z Fold 6, Z Flip 6, e aí em diante, de acordo com os aparelhos que são aí elegíveis para receber essa atualização. Ah, você quer saber de mais outros aparelhos que recebem? Eu vou deixar na descrição a matéria completa que você vai acessar e ver se o seu Galaxy vai receber essa One UI 7.0. Mas a partir de outubro aí, final de outubro, é a data provável que a gente comece, que comece a pipocar a One UI 7.0 com o Android 15 no seu Galaxy. Deus abençoe sua vida, não sai sem deixar o likezão que ajuda demais, e o seu comentário é muito importante. Até a próxima, tchau, tchau!